O meu carango ela é muito arrumada No meu carango todo mundo quer andar O meu carango ele é 4x4 Já por reforma só vive cheio de mulher O meu carango já tem marca registrada Na minha cidade todos sabem qual é Quando vem de longe solta no fumaço Cada engatada de macho e pula em cima uma mulher Carango bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não vem pra ninguém Carango bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não vem pra ninguém No meu carango todo mundo quer andar Se quer dar uma voltinha é só você chegar No meu carango só tem zoeira Quando fica de bombeira a mulher anda quer andar Tá ficando legal Quem sabe braça quem não sabe balançar O meu carango ele é muito arrumada No meu carango todo mundo quer andar O meu carango ele é 4x4 Já por reforma só vive cheio de mulher O meu carango já tem marca registrada Na minha cidade todos sabem qual é Quando vem de longe solta no fumaço Cada engatada de macho e pula em cima uma mulher Carango bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não vem pra ninguém Carango bom é o carango bom é o carango que eu tenho Todo mundo tá no pó e não vem pra ninguém No meu carango todo mundo quer andar Se quer dar uma voltinha é só você chegar No meu carango só tem zoeira Quando fica de bombeira a mulher anda quer andar Segura beleza aí aqui ao vivo no Guarapirão Transmitido pelo Estúdio Rompat No toque dessa bomba no puxado desse foco Quem sabe dança quem não sabe só balança No toque dessa bomba no puxado desse foco Quem sabe dança quem não sabe só balança E eu beijando o pescoço dela Eu quero ver o pernanado que ela tem E eu brudando na cintura dela Eu me agarro nesse vai e vem No toque dessa bomba no puxado desse foco Quem sabe dança quem não sabe só balança No toque dessa bomba no puxado desse foco Quem sabe dança quem não sabe só balança A noite inteira nesse rela-rela Eu junto com ela, dançando sem parar E lá no canto o povo que não dança Mesmo assim balança até o dia clarear No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança Eu beijando o pescoço dela Eu quero ver o peneirado que ela tem E eu grudado na cintura dela Eu me agarro nesse vai e vem No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança A noite inteira nesse rela-rela Eu junto com ela, dançando sem parar E lá no canto o povo que não dança Mesmo assim balança até o dia clarear No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque das abumas, no puxado desse fole Quem sabe dança, quem não sabe só balança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Beleza, gente, a festa que hoje tá ficando mais bonita ainda aqui no Guarapirão Você foi embora e nem me deu tchau, 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 tchau Você foi embora e nem me deu tchau, 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 tchau Seu corpo é lindo, tua fala é mansa Sabe como deixar o homem apaixonado, apaixonado Joga sua chama em cima de mim e depois vai embora Eu tô contando as horas, tchau, 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 t Tum-tum-tum-tum-tum, aqui nesse chão tá faltando Ding-ling-ling-ling-fum-fum-fum-fum Quando você volta tudo fica bom Olha a Chiba! Você foi embora e nem me deu tchau, 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 tchau Você foi embora e nem me deu tchau, 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 tchau Seu corpo é lindo, tua fala é mansa Sabe como deixar o homem apaixonado, apaixonado Joga seu charme em cima de mim e depois vai embora Eu tô contando essa hora, tiqui-tac, tiqui-tac, pra você voltar Tiqui-tac, tiqui-tac, yeah, 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 yes Você é minha vida, é o meu sossego Vem matar saudade, chega pro seu negro A sanfona chora Ding-ling-ling-ling-tum-tum-tum-tum Aqui nesse chão tá faltando Ding-ling-ling-fum-fum-fum-fum Quando você volta tudo fica bom Aqui nesse chão tá faltando Quando você volta tudo fica bom Aqui nesse chão tá faltando Quando você volta tudo fica bom Aqui nesse chão tá faltando Quando você volta tudo fica bom Chega mais! Tem um amigo que arranjou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Eu perguntei pra ela de quem é o menininho Ela respondeu que é filha de Tiquinho Tiquinho de um, Tiquinho de um Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tiquinho de um, Tiquinho de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Fim do Donizete e o Tom Ceará É filho de Raimundo, Rosene Francisquim Veio o juiz, travou e respondeu Não fique preocupado que esse filho não é teu Depois do resultado do DNA Agora já sabemos, podemos confirmar Veio o juiz e afirmou pra mim Não fique preocupado que ela é filha de Tiquinho Tiquinho de um, Tiquinho de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tiquinho de um, Tiquinho de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tem um amigo que arranjou uma mulher Ela engravidou e não sabe de quem é Eu perguntei pra ela de quem é o menininho Ela respondeu que é filha de Tiquinho Tiquinho de um, Tiquinho de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tiquinho de um, Tiquinho de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Filho do Donizete e do Tom Ceará É filho de Raimundo, Rosene Francisquim Veio o juiz, travou e respondeu Não fique preocupado que esse filho não é teu Depois do resultado do DNA Agora já sabemos, podemos confirmar Veio o juiz e afirmou pra mim Não fique preocupado que ele é filho de Tiquinho Tiquinho de um, Tiquinho de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Tiquinho de um, Tiquinho de outro Eu quero saber quem é o pai desse garoto Alô DJ, alô Hobbit Dá mais retorno a minha voz aqui Minha voz tá falhando Tá ficando legal Guarapirão tá cheio de mulher bonita Até meu amigo Oliveira Dança Tá aqui namorando hoje Essa aqui é pros amantes da lua Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mal a pior Com a distância entre nós dois Noite clara de luz Noite clara de lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Tento dormir e fica pior Então eu canto, entro maior Que pedindo por nós dois que voltarás Volte É tarde demais Volte Porque o que eu quero é paz Quando eu te quis eu me feri Quando eu te amei me magoei Ao teu lado adorreci Com muito esforço eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Que sou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Que sou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena Você foi tudo a perder Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Tá difícil ser feliz assim Desde que você se foi de mim Hoje lembrando eu me sinto só Meu coração tá de mal a pior Com a distância entre nós dois Noite clara de lua cheia Pra você não é nada fácil, eu sei Tendo dormir fica pior Então eu canto em tom maior Te pedindo por nós dois que volte atrás Volte Volte É tarde demais Volte O que eu quero é paz Quando eu te quis eu me feri Quando eu te amei me magoei Ao teu lado adorci Com muito esforço eu me curei Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Que sou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Você usou e abusou do meu querer Que sou na bola, apontou de me perder Hoje eu não quero, eu não quero mais sofrer Eu sempre fui apaixonada por você Que pena Você foi tudo a perder Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer Não vale a pena Que pena Eu tenho medo de sofrer 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 Um saco de açúcar que acabou de chegar aqui, junto com um branquinho, bebendo dois litros de uísque. Meu amigo japonês do forró, aqui no Guarapirão, vamos lá! Vem ver se você fica pensando nele, pense mais em mim que olho pra você. Tudo mudou tão de repente, o que você fez com a gente, não dá pra acreditar, não dá, não dá, não dá pra acreditar. Não sei porquê me abandonou, deixando o nosso amor, sem me dar explicação. Você deveria me avisar, que eu ia te deixar, sem machucar meu coração. Coração, coração. Eu não sou o brinquedo seu, pra você fazer o que quiser comigo. Eu não sou o brinquedo seu, te aluguesando de mim. Não posso viver assim, está doendo no meu peito. Eu não sou o brinquedo seu, te aluguesando de mim. Tudo mudou tão de repente, o que você fez com a gente, não dá pra acreditar, não dá, não dá, não dá pra acreditar. Não sei porquê me abandonou, deixando o nosso amor, sem me dar explicação. Coração, você deveria me avisar, que eu ia te deixar, sem machucar meu coração. Coração, coração. Eu não sou o brinquedo seu, pra você fazer o que quiser comigo. Eu não sou o brinquedo seu, te aluguesando de mim. Não posso viver assim, está doendo no meu peito. Eu não sou o brinquedo seu, te aluguesando de mim. Eu não sou o brinquedo seu, te aluguesando de mim. E eu te amo. Você é tudo pra mim. Eu não posso viver sem você, nessa solidão. Menina dos meus sonhos, você é minha paixão. Será que ainda se lembra do nosso amor, dentro do meu peito, um coração sofredor. Por você eu arrisco tudo, até ser condenado por essa paixão. Nem que eu fico a vida inteira, devendo o vício do meu coração. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Meu amor, eu não consigo. Vem, vem. 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 Vem, eu não sei que por você estou gamado. Vem, eu quero a vida inteira, vê você sempre é meu lado. Sem você na minha vida não consigo mais ficar Meu bem eu te amo tanto e a você vou me entregar Vamos fugir meu bem Vamos pra outro lugar Eu quero estar contigo E num paraíso morar Vamos fugir meu bem Vamos pra outro lugar Eu quero estar contigo E num paraíso morar Meu bem você não vê que por você eu sou gamado Eu quero a vida inteira ter você sempre ao meu lado Sem você na minha vida não consigo mais ficar Meu bem eu te amo tanto e a você vou me entregar Vamos fugir meu bem Vamos pra outro lugar Eu quero estar contigo E num paraíso morar Vamos fugir meu bem Vamos pra outro lugar Eu quero estar contigo E num paraíso morar Edmilson Batista aqui ao vivo Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Preciso te falar Não adianta Não adianta estar escrito em meu olhar Que há muito tempo eu estou querendo Ficar juntinho de você Me abraço forte logo irá sentir O que eu tenho pra dizer Que o amor está em meu coração Você é minha paixão Já não adianta Já não dá pra suportar Essa vontade de te amar Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta estar escrito em meu olhar Mas eu preciso te ver Preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver Preciso te falar Não adianta estar escrito em meu olhar Mas eu preciso te ver, preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver, preciso te falar Não adianta estar escrito em meu olhar Mas eu preciso te ver, preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver, preciso te falar Não adianta estar escrito em meu olhar Que há muito tempo eu estou querendo Ficar juntinho de você Me abraço forte logo e ressenti O que eu tenho pra dizer Mas eu preciso te ver, preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver, preciso te falar Não adianta estar escrito em meu olhar Que o amor está em meu coração Você é minha paixão Já não dá pra suportar Essa vontade de te amar Mas eu preciso te ver, preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver, preciso te falar Não adianta estar escrito em meu olhar Mas eu preciso te ver, preciso te falar Mas aqui não dá pra conversar Preciso te ver, preciso te falar Não adianta estar escrito em meu olhar 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 Vai escurrando o meu amor Marinheiro, me diga por favor Se viu por aí, vai escurrando o meu amor Marinheiro, me diga por favor Se viu por aí, vai escurrando o meu amor Marinheiro, me diga por favor Se viu por aí, a escura do meu amor Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu bem sim, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não manda essa história, meu bem acreditar Isso nosso amor, ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Esta inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Esta inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Essa é paixão, nega Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu bem sim, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Ontem alguém telefonou Ninguém me rouba de você 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 Me amarro em você Baby, eu vou te conquistar Cá estou aqui na minha Que garota, que gracinha Tô de olho em seu olhar Já espera muito tempo Uma chance pra chegar Você se joga comigo Eu sou mais que teu amigo Com você quero ficar Só com você Quero dançar A noite inteira Vamos bailar Só com você Quero ficar A noite inteira Vamos bailar Me amarro em você Baby, eu vou te conquistar Cá estou aqui na minha Que garota, que gracinha Tô de olho em seu olhar Já espera muito tempo Uma chance pra chegar Dança esse jogo Dança esse jogo comigo Eu sou mais que teu amigo Com você quero ficar Só com você Quero dançar A noite inteira Vamos bailar Bailar Só com você Quero dançar A noite inteira Vamos bailar Vamos bailar Chega mais Tá ficando legal A mulher quando ama Ela quer de qualquer jeito Não importa se o cara É todo o direito Dá tudo nos conformes Só pra receber amor E o cabra da mulher Você não sabe dar valor Aí vem o Ricardão Toma conta do pedaço Deu mole pro cão Eu enxergo aço Ai meu irmão Ninguém segura Pra nó E pingo d'água E o chifre Tá na sua altura Chumbo trocado Não dói Chumbo trocado Não dói Quem não cuida da mulher Vai levar chifre Até no sol Chumbo trocado Não dói Chumbo trocado Não dói Quem não cuida da mulher Vai levar chifre Até no sol A mulher quando ama Ela quer de qualquer jeito Não importa se o cabra É todo o direito Dá tudo nos conformes Só pra receber amor E o cabra da molesta Não sabe dar valor Aí vem o Ricardão E toma conta do pedaço Deu mole pra um cão Ele enxergo aço Ai meu irmão Ninguém segura Pra nó E pingo d'água E o chifre Tá na sua altura Chumbo trocado Não dói Chumbo trocado Não dói Quem não cuida da mulher Vai levar chifre Até no sol Chumbo trocado Não dói Chumbo trocado Não dói Quem não cuida da mulher Vai levar chifre Até no sol Olha a chifa E a festa continua Aqui no Guarapirão Ao vivo Alô meu amigo Donizete Chega mais aí Torceará Chega mais Chega mais Meu amigo Roseno Raimundo Da Som Tropical Tá aqui hoje Tomando ao vivo Um abraço Pra vocês A galera aqui De São Paulo Hoje aqui No Guarapirão Wow Uuuuuh 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 Uuuuh Minha mulher quer um carro, cansou de andar a pé Eu tenho um pouco esvago, fiz um Ford e um Chevrolet Já dei um desses pra ela Ela disse que não quer, então ela me falou Meu benzinho, venha cá É no ouvidinho que eu quero te falar Me dá um cheiro que meu benzinho pode cá A Comodoro, ela não quer pensar 1010 e D20 e S10 Ela quer carro importado e quer carro nacional Se eu não dar um desses pra ela A Foia cai do pau, é um tal do Xeroqui Meu benzinho, um Ford e cá O Fusca Gás, ela não quer pensar Mulher, você decide que carro você vai ficar Se é um Xeroqui ou se é um Ford e cá É um tal do Xeroqui, é um tal do Ford e cá É um tal do Xeroqui, é um tal do Ford e cá Olha a Chiva! Olha a Chiva! Minha mulher quer um carro, que eu sou de andar a pé Eu tenho um Volkswagen, um Ford, um Chevrolet Já dei um desses pra ela Ela disse que não quer, então ela me falou Meu benzinho, venha cá É no ouvidinho que eu quero te falar Me dá um cheiro que meu benzinho pode cá A Comodoro, ela não quer pensar D10 e D20 e S10 Ela quer carro importado e quer carro nacional Se eu não dar um desses pra ela A roia cai do pau, é um tal do Xeroqui Meu benzinho, um Ford, um Fusca Gas Ela não quer pensar Mulher, você decide que carro você vai ficar Se eu Xeroqui ou se eu Ford, um Ford, um Ford car É o tal do Ford Ka, é o tal do Cherokee, é o tal do Ford Ka Música Um pense no imbigo, outro na sobrancelha, sorriso de gatinha, menina tu me estendeia Um dia de miniceia, outro calça sem tromper, menina tocaidinha, eu tô babando por você Ela faz um jeitinho, junta a vontade com a fome, se eu corro o bicho pega, se eu fico o bicho come Vai Patricinha, vai Patricinha, um pense no imbigo e outro na orelhinha Oi Patricinha, oi Patricinha, deixa eu dar um beijinho no imbigo e na orelhinha Ela mexe comigo, eu não vou aguentar, um pense no imbigo, hoje a cobra vai fumar Nem que a cobra fume, nem que a giripoca pia, vou cair no chaveque e conquistar essa gatinha Vai Patricinha, vai Patricinha, um pense no imbigo e outro na orelhinha Vai Patricinha, oi Patricinha, deixa eu dar um beijinho no imbiguinho e na orelhinha Um pense no imbigo e outro na samba ceia Sorriso de gatinha, menina tu me sendeia Um dia de mini saia, outro calça sem tromper Menina tu caidinha, eu tô babando por você Ela faz um jeitinho, junta a vontade com a fome Se eu corro o bicho pega, se eu fico o bicho come Vai Patricinha, vai Patricinha, um pense no imbigo e outro na orelhinha Oi Patricinha, oi Patricinha, deixa eu dar um beijinho no imbiguinho e na orelhinha Ela mexe comigo, eu não vou aguentar Um pense no imbigo e hoje a cobra vai fumar Nem que a cobra fume, nem que a giripoca pia Vou cair no chaveque e conquistar essa gatinha Vai Patricinha, vai Patricinha, um pense no imbigo e outro na orelhinha Oi Patricinha, oi Patricinha, deixa eu dar um beijinho no imbigo e na orelhinha Chega mais, chega mais Eu vou cair no imbigo e outro na orelhinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que te fez Agir Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor 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 E aí Trenxona Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.